Há um ano atrás demos um grande passo, um passo decisivo, decisivo não só em Lisboa, mas também na própria história da democracia portuguesa. Fizemos aqui, neste Salão, a primeira grande cerimónia pública e vocativa do 25 de novembro de 1975. E nesse dia em que se salvou a democracia, houve realmente heróis. O então Tenente-Coronel António Ramalho Lianes, o cérebro, o Major Jaime Neves, o operacional. Hoje quero dedicar este dia ao Major-General Jaime Neves. Em Jaime Neves encontramos a representação perfeita do combatente. Foi o militar quase espartano que se tornou uma referência. Jaime Neves foi o herói do 25 de novembro, como sabemos, mas foi também o herói de abril. É isso que ele significa. E por isso, minhas senhoras e meus senhores, querida família de Jaime Neves, obrigado por estarem aqui. A vossa vinda significa que nós hoje aqui gritamos Viva Novembro! Viva Abril! Viva a democracia! Viva a liberdade! Viva, sobretudo, e sempre, 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 Portugal! Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.